Ela é a miúda mais linda Que eu já vi na minha vida As curvas dela me fazem enlouquecer logo na hora Quando ela me toca Ela me domina Ela me fascina com um simples beijo na boca Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz Sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem Podem falar o que quiserem Mas eu não me importo Contigo eu sei que eu vou mais além Essa miúda linda Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida Linda Tô a gostar, fazer coisas que nunca fiz por meninas Eu não me importo Se ando a gastar à toa É só com ela que eu vejo a minha vida numa boa Ela é tão bonita Ela ilumina a minha vida Sou Deus que sabe Botar pão tão feliz Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz Sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem Podem falar o que quiserem Mas eu não me importo Contigo eu sei que eu vou mais além Essa miúda linda Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida Linda Estou a gostar, fazer coisas que nunca fiz por meninas Niúda linda Niúda linda Tão bonita Fazer coisas que nunca fiz na minha vida Niúda linda Niúda linda Tão bonita Fazer coisas que nunca fiz por meninas Essa miúda linda Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida Minha vida linda Minha vida linda Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Tô a gostar, fazer coisas que nunca fiz por meninas Nunca fiz por meninas Não, 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 não Nunca fiz por meninas E agora Música Be a beat Wine it, wine it Balance and align it Música It's all about you Can't say I don't when I do Can't see myself without you Can't see me I would be acting a fool I would be acting a fool Hey mama Feeding for your love and don't stop her Put that thing on me harder On me harder Hey mama You set the place on fire Got my thing rising higher Rising higher Till the break of dawn We'll be loving We'll be touching We'll be rocking Till the break of dawn Kissing on you Touching on you Ain't no stopping Till the break of dawn Overtime I'm putting in overtime Overtime Just to keep that pretty smile upon your face Overdrive Engines running on overdrive Overdrive And we're compatible And we're compatible Seems like you were built just for me Hey mama Feeding for your love and don't stop her Put that thing on me harder On me harder Hey mama Hey mama You set the place on fire On fire Got my thing rising higher Rising higher Till the break of dawn We'll be loving We'll be loving We'll be touching We'll be rocking Till the break of dawn Kissing on you Touching on you We must stopping Till the break of dawn Baby tell me say you want fi hold me on You can believe every girl in the world Could a never steal me Cause you are the only one All way in the day cold You are fi my son Give me a daughter Me give you a son It's all about you Like me said in the song best friend Ya me link baby you want me done To the break of dawn Baby let me climb for you To the break of dawn Me never get a girl like you To the break of dawn Find it Balance and align it Find it Find it Be a big girl just balance and align it To the break of dawn We'll be loving We'll be touching We'll be rocking To the break of dawn Kissing on you Touching on you Ain't no stopping To the break of dawn 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Cause I've been searching for a girl like you all this time Cause I've been waiting patiently for a girl like you to come my way And now that you're here, I won't let you go Yes, I've been waiting patiently for a girl like you to come my way It's you that I've been longing for This could be the start of something, girl Don't you think, cause I do We can make this happen, me and you You agree, cause I do This could be the start of something, girl You could just close your eyes and imagine I'm in front of you We would be doing, yeah we would be doing If you could just close your eyes and imagine I'm in front of you We would be doing something, girl This could be the start of something, girl Don't you think, cause I do So we could make this happen, me and you You agree, girl You agree, cause I do This could be the start of something, girl If you could just close your eyes and imagine I'm in front of you We would be doing something, girl We would be doing something, girl Something, girl Something, girl Sushi raw I've been waiting for this moment for so long And we could go deeper And we could go deeper Baby girl Check it out Lay back Lay back, relax, girl Tonight'll be a night that you'll never forget Tonight'll be a night that you won't regret Cause I aim to please You wanna make a bet on it, girl Cause you are by far The most beautiful girl I've been with so far And tonight, girl Is your night So go ahead and lay down your guard We'll take it slow I'ma let you decide the tempo But one thing's for sure I'm hitting it tonight, girl Girl, girl Tell me if you feel me too The way that I'm feeling you Cause I can go deeper 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 Tell me, girl If you feel me too The way that I'm feeling you Cause I can go deeper Deeper If you want me to If you want me to It's a joyride So enter my world and enjoy the ride See, I can make you feel like a kid in a candy shop Give you all that I got, girl Cause you are by far The most beautiful girl I've been with so far And tonight, we're gonna go all the way Gonna make you feel like a princess today We'll take it slow I'ma let you decide the tempo But one thing's for sure I'm hitting it tonight, girl Girl, tell me if you feel me too Tell me if you feel me too The way that I'm feeling you The way that I'm feeling you Cause I can go deeper Deeper Tell me, girl If you feel me too The way that I'm feeling you Cause I can go deeper Deeper If you want me to I can go deeper In you Revealing the love In you I'm talking to the animal In you Plus I'm deeper Than the feeling In you Oh, hey, girl Tell me if you feel me too The way that I'm feeling you Any way I like the way And I can go deeper Deeper Till you reach the Ooh, girl Tell me if you feel me too That's right Cause I can go deeper 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 Tell me, girl Tell me, girl If you feel me too Do you feel me? Cause I can go deeper Deeper If you want me to You'll take it slow I'ma let you decide the tempo But when things feel sure I'm hitting it tonight, yo Nelson Can you show? I'm hitting it tonight, yo I'm hitting it tonight, yo Hey, girl Tell me if you feel me too The way that I'm feeling you Cause I can go deeper Deeper Tell me, girl Deeper If you feel me too The way that I'm feeling you Cause I can go deeper Deeper If you want me to I'm here Nelson Sushiroff I've been waiting for this moment for so long And we can go deeper Baby, girl Check it out Lay back, relax, girl Tonight'll be a night that you'll never forget Tonight'll be a night that you won't regret Cause I aim to please Wanna make a bet on it, girl Cause you are by far The most beautiful girl I've been with so far And tonight, girl Is your night So go ahead and lay down your guard We'll take it slow We'll take it slow I'ma let you decide the tempo But one thing's for sure I'm hitting it tonight, yo Girl, girl Tell me if you feel me too The way that I'm feeling you Cause I can go deeper 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 Tell me, girl If you feel me too The way that I'm feeling you Cause I can go deeper Deeper If you want me to If you want me to It's a joy ride So enter my world and enjoy the ride See, I can make you feel like a kid in a candy shop Give you all that I got, girl Cause you are by far The most beautiful girl I've been with so far And tonight, we're gonna go all the way Gonna make you feel like a princess today We'll take it slow I'ma let you decide the tempo But one thing's for sure I'm hitting it tonight, yo Girl, tell me if you feel me too The way that I'm feeling you The way that I'm feeling you Cause I can go deeper Deeper Tell me, girl Tell me, girl If you feel me too The way that I'm feeling you Cause I can go deeper Deeper If you want me to I can go deeper in you Revealing the love in you I'm talking to the animal in you Plus deeper than the feeling in you Hey, girl Tell me if you feel me too Tell me if you feel me too Música Música Fecha os olhos Pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando Te querendo, te amando Meu coração quer te encontrar Então vem Que nos teus braços Vem me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou O que passou, passou Então vem Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não Já não importa Quem errou O que passou, passou Então vem 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 Fecha os olhos Pra não ver passar o tempo Vem E aí 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 Vou fazer a hoje, de manhã que a vou perguntar Fingi que aconchemos, vou crer Mas depois do hospital, um gajo te transformar Mamás um coco, de mamás outro Uma amiga, vou poder ficar à vontade Chamava os amigos, para bem ter nós Um tente e um lavo, para brindar De mamás um coco, de mamás outro A minha mesa nunca tem que preocupar Não tem moe e não tem grope Importante é que o meu corpinho tem que pegar Certeza, certeza Hoje o meu corpinho tem que pegar Certeza, certeza Importante é que o meu corpinho tem que pegar Certeza, certeza Hoje o meu corpinho tem que pegar Certeza, certeza Yeah Wow De mamás um coco, de mamás outro Chamar boas amigas para perder-nos Te mamar junto, te mamar junto Que não tem moe e não tem globo Importante é que bom corpinho tem que pegar Certeza, certeza Hoje bom corpinho tem que pegar Certeza, certeza Importante é que bom corpinho tem que pegar Certeza, certeza Hoje bom corpinho tem que pegar Certeza, certeza 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 Amém. 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 Feço os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo com o amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando, te querendo, te amando Meu coração quer te encontrar Então vem, que nos teus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem 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 Fecha os olhos Pra não ver passar o tempo Eu falo mais bom Vou falar mami, tão bonita, onde não, não compreender, vou entender, não pode arrancar, pra terceira mudança, e lá não tá, conversar mais um pouco, baby, e gostar mais por ti, dá um beijo pra crescer, sim. Tudo é possível, não é, se faz, não tá, conversar mais um pouco, baby, e gostar mais por ti, dá um beijo pra crescer, não é, se move, não é, se conviver, 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 não é, se conviver. Tudo coisa que vou fazer é ok pra mim, vestir bonitinha todo dia pra mim, e quando tá a sorrir pra mim, solta a brilhada, vou jogar, e te dizer quem te espia é que tá a mochada, a mim já nunca me esteve procurado, vou tudo com Cristo, não é, se conviver, não é, se conviver, não é, se conviver, não é, se conviver, não é, se conviver. Não é, se conviver, 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 não é, se Tá completa Tudo com Cristo na vida já morta Já nunca me esteja procurando É boquinha antes de guardar Nunca mais um tá larga Tudo com Cristo na vida já morta Já nunca me esteja procurando É boquinha antes de guardar Nunca mais um tá larga Não Bloom is amado, meu amor, baby Não me esteja procurando Não te esteja procurando Nunca mais um tá larga Tudo com Cristo na vida já morta Não Bloom is amado, baby Não vem? Não gosto mais um tá larga Já nunca mais um tá larga É morte nóar, é isso mesmo Não há alguém se mov MMV O que tá completa A completar A completar O especial Que seca Mabou Que seca Mabou A completar É o especial Mon boy, que l'anjeu É que tá completa 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 Eu tenho, eu tenho, eu tenho Chuva toda a idade Nuvens no ar Que tá importante Eu tenho, eu tenho, eu tenho Sempre tem bom Tens livre, amo tudo mal desse mundo Tens dor no coração profundo Fui dizer ouvido e pessoas caem Em boca e sangue Chame por tuas Manca por tuas Che se destor Vou vir prazer Tava longe é Tens certeza Que tem ninguém Pra quebrantano Tava longe é Tens certeza Eu vou vir prazer Eu vou vir prazer C'est muito bom C'est muito bom Jurei por deba Não vejo no bar Que tá importa Mi ontem, mi ontem Chuva por deba Não vejo no bar Que tá importa Mi ontem, mi ontem C'est muito bom C'est muito bom C'est muito bom Amém. 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 Nunca mais um tá larga Não vai Conversar mais um pouco, baby Não vai Me gostar mais por ti Não vai Todo é possível, não é fácil Não vai Conversar mais um pouco, baby Não vai Me gostar mais por ti Não vai Não vai Não é um pouco, que é sexy Não tá levando esse mundo Com a equilibrada O que é 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 E está completa É, é, é É, é, é É, é, é É, é, é é só uma boa, quem tem certeza que a gente te ama é só uma boa, quem tem certeza que a gente te ama não tem ninguém que te pensa que eu vou é só uma boa, se você vai ficar com a mim oh baby, te ensinarei minha vida até me sentir que eu vou largar minha mão, senão eu não vou perder e pra mim que tem ninguém sabe mó da boa tão sabe mó da boa E é isso que eu amo você 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 Eu amo você E é isso que eu amo você Eu amo você E é isso que eu amo você Eu amo você E é isso que eu amo você Eu amo você E é isso que eu amo você Eu amo você E é isso que eu amo você Eu amo você Eu amo você E é isso que eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você E é isso que eu amo você Eu amo você E é isso que eu amo você E é isso que eu amo você Eu amo você Eu amo você E é isso que eu amo você Eu amo você E é isso que eu amo você E é isso que eu amo você E aí